Pessoal, olha aí, resultado final. Olha que legal ficou. E pessoal, agora a gente vai colocar uma travinha no cano, a gente cortou o cano. Só para ele não movimentar. E agora a gente vai fazer a vedação com essa cola e o sal de cozinha. Do lado do cano. Isso é cola e sal de comida. Pessoal, olha aí como ficou pronto. A gente vedou bem, né, Dilson? Exatamente. Pronto para ser usado. Já vamos começar o nosso trabalho. Tudo na base da reciclagem, o litro de detergente, sabão. Lembrando, pessoal, que isso aqui a gente fez para facilitar o dia a dia do pedreiro, que é muito sofrido, né, Dilson? Estão aqui, vamos lá para o nosso trabalho. O importante é preparar bem a massa lá, e lembrando vocês, se você tiver o chapisquinho, é o produto mais adequado para ser usado nessa função. Por motor de aderência, pessoal. Chapisquinho flex, a gente vai... Vamos preparar lá? Adicionar água na massa. Vai virar igual cola mesmo. O tufãozinho de pintura, nós nem usávamos mais, estragou a pistola de pintura. Aí nós já demos utilidade para ele. Está pronto para a guerra, na nossa ferramenta. Se você manusear ele para usar, ó, levinho, 250 gramas, mais ou menos, de pendurado no ombro. Fechou? Está pronta a nossa ferramenta. Vamos começar os trabalhos? Bora! Agora estou pronto com os trabalhos do chapisco. Uma forma moderna de você não ter desperdício de chapisco. Vamos lá começar? Vamos lá. Então, eu já não estou motivado. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.